Depois do minuto de silêncio em memória ao ex-presidente, os deputados se debruçaram sobre as últimas discussões em torno da votação do Refis, acordada no início da semana com o setor empresarial. As mudanças no texto da lei deixaram mais flexíveis as condições de pagamento de quem deve. Antes das alterações, a expectativa do governo era que o Refis arrecadasse cerca de 200 milhões de reais. Agora, depois dessas alterações, o executivo espera que esse valor acabe aumentando. Para o líder do governo na casa, tudo em prol de garantir o pagamento da folha de dezembro. Pela importância do projeto, pela necessidade que o governo tem de arrecadação, até para poder cumprir a questão do 13º, ajudar no 13º, já teve ajuda aí da repatriação, então os deputados entenderam que deveria somente votar o Refis para depois ir ao salão fazer homenagem ao ex-deputado Willis Saldanha. Para a oposição, faltou discutir melhor o projeto. É a segunda vez que ele manda o mesmo projeto em 90 dias para discutir aqui na Assembleia. Mandou o primeiro, a gente aprovou. Ele mesmo constatou que estava errado. Mandou novamente, a gente vai aprovar. Acho que com pouca discussão. O governo tem a expectativa de arrecadar 200 milhões. Os estudos técnicos apontam que, infelizmente, não arrecada isso. E a gente poderia, se tivesse mais tempo para discutir, melhorar o projeto e o governo arrecada mais. Muito obrigado.